A terça-feira será de céu limpo e muito sol em todo o estado. A nebulosidade segue baixa e, devido a isso, quase não haverá nuvem sobre o território gaúcho. Temperaturas em elevação. Em Porto Alegre, apesar da mínima de 9 graus, a máxima vai chegar a 26 esta tarde. Em Santa Maria, o calor será mais fraco, mínima de 8 e máxima de 23. Em Ijuí, termômetros variando entre 7 e 22 graus. Pelas ruas do estado, motoristas apressados e também inadimplentes. Quase 400 mil veículos estão com IPVA atrasado e circulam de maneira irregular. O número representa mais de 10% do total de emplacamentos do Rio Grande do Sul. Ao todo, 160 milhões de reais deixaram de entrar nos cofres públicos. O prazo para quitar o imposto terminou em 23 de abril. Desde então, a Receita Estadual e órgãos de trânsito vêm realizando blitz para localizar motoristas devedores. Se ele for parado e tiver com o IPVA vencido e, em consequência, o licenciamento, ele vai ter o veículo recolhido, vai ter uma punição com multa e pontos na carteira. E com o veículo recolhido, ele vai ter que pagar esses valores para retirar o veículo. Quem ainda não pagou o IPVA também pode acabar com o nome sujo na praça. Este mês, a Receita Estadual enviou para o Cadastro de Devedores do Serasa uma lista com a relação de 150 mil contribuintes. Restringindo o acesso ao crédito no mercado, a ideia é pressionar esses condutores para que eles deixem as contas em dia. Num primeiro momento, foram incluídos na lista apenas os proprietários de veículos com dívida superior a R$ 200. Para o IPVA, a gente nota que são devedores menores, então muitas vezes é mais fácil a gente notificar eles através do Serasa ou mesmo através de protesto, que eles vão ficar com o cadastro impossibilitado de fazer algum tipo de crédito e recolhem esses valores que não são tão significativos individualmente. O IPVA atrasado deve ser pago no Banrisul. Correntistas podem fazer o procedimento pela internet.